Música Hum, que maravilha! Esse é o doutor Arthur Palhares. Doutor Arthur Palhares, pra quem não é íntimo, né? Porque para o atleticano, ele é o doutor galo. Doutor galo? Mas por que doutor galo? E um belo dia, alguém me deu essa touca, que eu não sei nem quem foi. E a partir daí, eu comecei a utilizar no bloco cirúrgico, para poder fazer as anestesias no meu trabalho, no dia a dia, essa touca do galo. Então, alguém começou a me chamar de doutor galo. E a coisa foi pegando, passando, pegando, passando, e acabei ficando conhecido como doutor galo por causa disso. O doutor galo é médico anestesista. Mas antes de ser um profissional, ele é galo doido, como a gente. Eu sempre fui um atleticano muito entusiasmado. Na década de 70, 80, quando eu era estudante de medicina, nós fundamos uma torcida organizada chamada Medigalo Medicina UFMG. Até isso, nós conseguimos fazer uma torcida organizada, com camisa, uma faixa de 20 metros, preta e branca, escrito Medigalo UFMG. E o doutor Arthur passou a paixão pelo galo também para os filhos. Esses são os filhos dele. Tudo bem que duas filhas quase foram para o time errado, mas ele deu um jeitinho de resolver esse problema. O meu filho, o segundo meu filho, o Arthur, quando ele tinha uns 5 anos, por aí, uma filha minha de mais velho, de 10 anos, falou assim, ô pai, eu tô querendo mudar de time, eu tô querendo torcer pro Cruzeiro. Porque o Dudu, meu namoradinho na escola, me pediu pra torcer pro Cruzeiro. Eu posso? Pode, minha filha. A minha madrinha também, a outra falou, minha madrinha, a Natália, a minha madrinha me pede pra torcer pro Cruzeiro, me dá bombom, chocolate, não, quero torcer pro Cruzeiro. Pode torcer. Quando foi no primeiro dia seguinte, eu fui e comprei duas cadeiras cativas, uma pra mim e pra ele, ainda era mineirão, né? O primeiro jogo que o nosso homem chegou em casa, hoje eu comi não sei quantos saquinhos de pipoca, tomei refrigerante, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, e ela cabreira. No segundo jogo, ele chegou contando a mesma coisa. Elas vieram, fizeram uma reunião com o meu pai, se a gente voltar a torcer pro Galo, você compra a cadeira cativa, eu vou falar, compra, minha filha. Então, eu não vou torcer. No dia seguinte, eu comprei mais duas cadeiras cativas, eles ficam quatro, porque não tinha uma dreve. E olha só que honra para um médico atleticano. Ele ajudou a nascer filhos de grandes jogadores da história do Atlético. Já anestesiei o Reinaldo, do Leonardo Silva, já anestesiei a esposa do Vitor. Como já fez parte da equipe médica, que realizou milhares de partos, o doutor Arthur já fez parte da história de muitas famílias. E nós o convidamos para ver nascer o sonho do atleticano, a nossa Arena MRB. Nem no Mineirão eu conheci desse jeito. Muito bonito. Nossa, que coisa maravilhosa. Olha como é que eu fico. À noite, então, com os refletores do gado acesos, nossa, vai ficar bonito. Ainda bem que eu já tinha comprado da cadeira cativa, isso não ia ser hoje, então já está comprado. Tchau. 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 Tchau.